É um mercado de um bilhão de reais já atualmente, mesmo com todas as restrições. Mesmo com toda essa dor aqui que eu reclamei, um bilhão de reais já fatura todas essas marcas comigo no Brasil. Nos Estados Unidos é de 30 bi de dólares. É, nossa, que delícia. E na China estão faturando com tecido, com outras coisas, né? No TDH, que foi um dos motivos de eu ter procurado e estudado o assunto, ainda tem muita coisa rolando. Isso mostra muito promissor, isso mostra muito promissor por causa de outros canabinoides. Então, eu falei, tem o CBG, que é muito bom pra foco. Então, tem se explorado. E hoje o pessoal tem isolado os canabinoides, é bem legal você... A gente pode falar disso, te indico um médico que é mais especialista nisso. Que legal, depois a gente vai trocar bastante ideia no OFF aqui. E tem outro dado que você me trouxe, que eu fiquei bem entusiasmado. A gente já tem 420 mil pacientes. Esse é o dado do ano passado, louca pra sair o relatório desse ano. Deve sair lá no Expo Canábis, né? Eu acho que eles vão divulgar. Eu gosto muito desse grupo, eles são um grupo de pesquisa dedicado somente a canábis. Então, eles ficam vendo todo o número de associações, o número de pacientes e tudo mais. E 430 mil, eu falei, meu, já é meio milhão. Meio milhão de pessoas. E eu falo, meu, se você gosta dessa pauta, você pode até fumar, independente da origem, ainda onde se arranja, mas vira um paciente medicinal. É um ato civil virar uma estatística. Porque quanto mais a gente for aos olhos da Anvisa e do governo, mais a gente tem chance de, tipo, meu, é isso, mais SUS, mais gente vai criar lei. Porque senão, vai, é pouca gente, é uma demanda pouca. Trata com exceção, sabe? Então, 430 do ano passado. Certeza que eu chuto uns 600 mil fácil esse ano.